Você está gravando? E aí, você fez de bordeiro? Tchau! Saudações, seres de todas as espécies. Pra você, que é um Skrull, que está nos assistindo agora, nós vamos falar, no episódio de hoje, sobre o Mago Supremo do universo Marvel. Solta a vinheta, Jerry. Bem, como o filme do Doutor Estranho está pra lançar? Mês que vem? Mês que vem? Câmera? Mês que vem? Mês que vem. Mês que vem? A gente decidiu gravar pra contar pra você algumas coisas básicas que você precisa saber sobre o Doutor Estranho e algumas outras curiosidades que não vão fazer muita falta pra você que vai assistir o filme. O Doutor Estranho é um mestre das artes místicas. Ele é um dos protetores da Terra. Ele protege a Terra de eventos envolvendo a magia. como no próprio trailer, que é um momento em que ele fala que os Vingadores protegem a Terra de invasões físicas ou coisas parecidas. E nós protegemos das ameaças místicas, das ameaças mágicas. Doutor Estranho, o título de doutor é porque ele era um médico. Victor Strange, ele era um médico, cirurgião, neurocirurgião. Pra começar, ele era um babaca. Ele era um médico bem babaca. Ele era tipo Tony Stark, só que médico. Ele era muito babaca. Passando um bitário. Oi? Passando um bitário. Que vida. Que vida. Que vida mesmo. Olha, eu tava vendo um vídeo de 15 minutos, que a cara falou de 15 minutos, ele falando que no filme o cara tava até mais babaca do Tony Stark. Sim, tipo, o Dr. Strange, o Victor Strange como médico, antes de ele se tornar o mestre dos artismistas, ele era um babaca. Depois de um acidente de carro, ele meio que teve alguns problemas, ele teve um problema que afetou os nervos das mãos dele e ele não podia mais operar, porque as mãos dele ficaram trêmulas e ele perdeu o controle das mãos, devido a algumas lacerações que ele teve que afetaram os nervos da mão dele. Ele passou por uma depressão, usou drogas, coisas do tipo, e procurou métodos pra tentar se curar. Até que em algum momento, eu não lembro muito bem, mas ele peregrinando pra descobrir a cura pra esses tremores que ele tinha na mão, ele foi parar num monastério. E agora eu não lembro bem onde era esse monastério. Ele conheceu uma entidade conhecida como o Ancião, que foi quem ensinou as artes míticas para o Victor Strange. E a partir daí, ele meio que passou por um período de redenção e foi quando um dos grandes nêmeses dele surgiu, que é o Dormammu, que é um dos inimigos do Victor Strange. E o Dormammu, ele estava com um plano de assassinar o Ancião e o Victor tentou alertá-lo e aí ele meio que reconheceu as suas habilidades como um mago, como um magíssimo, como é no original, em inglês. E a partir daí, ele só aperfeiçoou as suas habilidades, os seus poderes, ele só foi adquirindo cada vez mais conhecimento e se tornou o que ele é, que é o que ficou conhecido como Mestre de Zarkovski. Agora vai entrar uma cena e o Felipe vai falar sobre os poderes dos dois trânsitos. Como é o Mago, então, baixa a lista do Felipe, vai. Bem, a lista dos poderes do Doutor Estranho é bem curta, para ser a verdade. Só tem um tópico, que é o tópico magia. Aí, tópico 1, magia. Aí, subtópicos. Aí, a lista cara. Ele tem uma gama gigantesca de poderes porque os poderes dele vêm da magia. Mas algo que deve ser levado em conta são os artefatos que ele carrega consigo. Que é a capa que ele usa, a capa vermelha que ele usa é um artefato, que é o que permite a ele voar. Ele pode levitar, ele pode voar. O olho de Agamotto, que é aquele cordão que ele carrega. Que Agamotto, ele é uma divindade que faz parte de um trio de divindades que existe no universo Marvel, na parte mística da Marvel. Bem, o olho de Agamotto, ele possui uma habilidade muito grande que é a de atravessar ilusões. Ele revela a verdade, digamos assim. Ele revela a verdade. Um episódio bem interessante, onde ele utiliza o olho de Agamotto, é num quadrinho, onde ele tem uma parceria com o Victor Von Doom, o Dr. Doom, o Dr. Destino. Mas acontece o seguinte, existe um campeonato, uma espécie de campeonato, com todos os mestres das artes místicas do planeta, digamos assim. E pros que não sabem, os que não sabem, os que conhecem apenas o Dr. Doom do universo cinematográfico, da Fox, o Dr. Doom é um mago. Ele pode não usar muito a magia, porque ele é um gênio, ele usa muita tecnologia, mas ele ainda é um mago e ele consegue ouvir o chamado pra esse torneio. Nesse torneio, o prêmio para o campeão é simplesmente o título de mago supremo do universo e quem ganha é, obviamente, é o Doutor Estrânio. É o Doutor Estrânio e é aí que ele adquire o título de mago supremo. E ele parte numa empreitada junto com o Dr. Doom para resgatar a alma da mãe dele. Mas isso é outra história. O que nós queremos dizer aqui é sobre o uso do olho de Agamotto. Bem, no quadrinho ele usa o olho de Agamotto para revelar, para ele obter a resposta do enigma que foi proposto no torneio. Ele utiliza do... Assim, o torneio ele foi, digamos assim, patrocinado pelas três entidades da qual o Agamotto, o deus Agamotto, faz parte. E ele utiliza o próprio olho de Agamotto contra o enigma que foi proposto por ele. Isso que é uma coisa bem interessante. Ou seja, a gente não tinha partido, não era partidário. O Agamotto tinha partido. Aí, digamos assim, outras coisas... Tem as correntes de Citorax, que é uma magia de combate que ele usa bastante. O escudo de Serafim, que é uma das coisas que ele mais utilizava de defesa. E, assim, resumidamente, é tudo que abrange magia. Ele possui uma gama gigantesca de possibilidades através da magia. Bem, o Dr. Estranho já fez parte dos Vingadores. A equipe mais famosa da qual ele fez parte é dos Illuminati, que é, digamos, as mentes mais poderosas da Terra unidas para, digamos assim, proteger a Terra de todo e qualquer perigo, mas por baixo dos panos, digamos assim. É o Namor, o Professor Xavier, Tony Stark, e o Dr. Estranho e o Pantera Negra, eles fazem parte do Illuminati. Eles tinham reuniões, eles se reuniam para discutir grandes problemas que vieriam a ter, a Terra viria a passar, digamos assim. Já fez parte dos Vingadores, já fez parte dos Vingadores Secretos também. Os Novos Vingadores, ele também já fez... São equipes diferentes, só para constar. Eu estou falando Vingadores, 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 mas são equipes diferentes. Novos Vingadores, Vingadores Secretos e dos próprios Vingadores. Vingadores, ele já fez parte. Ele não tem, digamos assim, um relacionamento muito grande com nenhum personagem em específico, porque ele é meio que uma figura que é isolada do Universo Marvel em si, porque ele age apenas como um observador. Como ele possui poderes de uma, digamos assim, ele possui poderes de uma magnitude muito alta, possui poderes muito... ele é muito poderoso, ele não interfere nas questões terrenas. Apenas em alguns casos, ele se vê forçado a interferir, digamos assim. Um bom exemplo é nos Vingadores A Queda, na qual no final, não é ele fisicamente, é apenas o corpo astral do Doutor Estranho. Bem na parte final, ele vem e interfere. Ele apenas vem dizer o que está acontecendo para os Vingadores não ficarem tão perdidos. Bem, para os que não sabem, o Doutor Estranho não é mais o Mago Supremo do Universo Marvel. Nos quadrinhos atuais, ele já está muito fraco, ele já não está com os poderes dele tão em alta como ele estava, ele está apelando até para o uso de armas, armas brancas e para o uso das artes marciais. Tudo isso se deve ao fato de ele ter tido as duas mãos quebradas pelo Hulk. O nosso querido gigante, o nosso querido Golias Esmeralda, fez o favor de quebrar as duas mãos de Victor Strange, e ele teve que apelar para a magia negra e a partir daí ele perdeu o direito ao título de Mago Supremo. E a partir deste momento, ele partiu numa busca para encontrar o novo Mago Supremo, que seria o dono por direito do Oli Jagamoto e da capa, que no final acaba sendo... Ah, spoiler ou não? Não, não é bem um spoiler. Assim, porque são os quadrinhos mais recentes, digamos assim, que acabam se tornando o Vodou, que é uma espécie de Mago Tribal, um xamã, que fica nos pântanos junto com a coisa. Para quem não conhece a coisa, eu não vou explicar, vou sempre que procure a coisa, aspas, universo Marvel. Sabe o que eu acabei de perceber? Eu durei que o quadril do Plane da Hulk fosse spin-off, mas não é... Não é um spin-off, o Hulk volta para a Terra depois do planeta Hulk para se vingar dos Illuminati. dos Illuminati. Pois é, isso tudo era um spin-off, entendeu? Não, não é. Pois é, faz parte da saga. Todo o universo Marvel se conecta em vários pontos. É uma verdade essa de que eu... Para mim, eu não sabia disso, eu não sei que fosse renovado, mas não. Desde o começo até hoje, é uma continuação, vai ser pregredível. Nunca renovou. Assim, voltando. Hoje em dia, como eu expliquei, ele está bem enfraquecido e ele usa artes marciais e armas brancas também, combinados com a magia que ele já não possui, tão forte como ele possuía antes. E assim, basicamente, é isso que vocês devem saber para assistir o novo filme do Doutor Estranho, que vai estrear mês que vem. Ele passou a capa. Sim, ele passou a capa. Ele passou a capa. Antes de encerrar, tem algum quadrinho que você gostaria de indicar? Ah, esse quadrinho do Doutor Estranho com o Dr. Doom, que é... Isso que eu não lembro, é Dor e Sacrifício, se eu não me engano. Eu falei isso num episódio anterior dos vídeos que o nosso querido amigo Jerry fez o favor de excluir. Foi sem querer. Foi sem querer. Então, a gente vai colocar aí. Tá, Shambhala, é um quadrinho muito... Ele tem uma pegada muito subjetiva. subjetiva. É do Doutor Estranho. Possui uma pegada muito subjetiva, é... é... algo bem filosófico e é bom para os fãs do Doutor Estranho ou para as pessoas que querem conhecê-lo. É um bom quadrinho. Para passar a conhecê-lo, Shambhala, vai aparecer aqui o nome. É um bom quadrinho para você ler. É uma graphic novel para quem tem dinheiro pode comprar graphic novel e é muito boa. Ah, isso não é esse nome. E também é um bom nome de música ou banta de Axé. Mas parece nome de Axé. É, parece nome de Axé. O Doutor Estranho, ele já apareceu em vários quadrinhos de outros... outros... outros heróis do universo Marvel. Ele já teve contato com o Homem-Aranha, com o Deadpool, com o Tony Stark, com o Thor, com o Capitão, com os Vingadores em geral, com os Fugitivos, com os X-Men durante a Dinastia M. Para quem não sabe o que é Dinastia M, eu recomendo muito que você procure a Dinastia M. A Dinastia M é um... M? M. Dinastia M. É um dos arcos principais para você entender o porquê do... Para quem começou a ler os quadrinhos da Marvel recentemente, é um arco muito importante para você entender o que levou o universo Marvel a ficar da forma que ele está. porque os mutantes estão quase extintos e coisas do tipo. Bem, é isso. É, o Doutor, não é batido sinistra, né? Aqui eu... Aqui eu finalizo. Tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e nos vemos nas sessões de cinema de Doutor Estranho. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer ao Felipe por ter vindo aqui gravar. Parabéns por ver o Felipe. Felipe, muito obrigado. Obrigado. Eu faço o seu término. Espero que eu venho por aqui em breve. Nesse mesmo hotel. Bem, galera, nos vemos talvez um dia neste mesmo horário ou neste mesmo canal e até a próxima. Até a próxima.